Bom dia, que a salvação do nosso Senhor Deus inunde a tua alma e o teu espírito essa manhã. Que você saiba quem chamou você. Que você saiba por que você está na terra. Que você saiba qual o seu chamado. Qual o propósito de Deus pra você. E que você cresça diante de tudo aquilo que o Senhor preparou pra ti. Antes que você nascesse. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Não tenha medo das adversidades. Não tenha medo das afrontas. Cante nesse dia. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Pois eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Que vivo está. Se você acredita que a tua vida está nas mãos dele. Levanta agora tuas mãos aos céus e declara. Eu só tenho um Deus. Aquele que criou os céus, a terra e o mar. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Que peleja pela minha vida. Enquanto você levanta suas mãos e adora o Senhor. O céu se se movimenta ao teu favor. Hoje é dia de vitória. Hoje é quarta-feira. Seis de julho de dois mil e vinte e dois. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Pra você que se inscreveu no curso Libertos para o Propósito, tem uma novidade pra você. Amanhã, quinta-feira, dia sete, a partir das vinte e uma horas, pra você que fez a sua inscrição, você vai ter um momento especial comigo pelo Zoom. Aonde eu vou ministrar a palavra de Deus e orar por você. Então, se você fez a inscrição, não esquece. Bota aí no seu calendário. Você vai receber o link no seu e-mail pra você entrar comigo ao vivo. Vinte e uma horas, eu vou responder as suas perguntas e orar com você. Tenho certeza que será um momento muito especial. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre estou lembrando a mim e a você, porque quando eu gravo a palavra do dia, é pra mim, em primeiro lugar. Depois é que chega em você, que está me assistindo. E eu gosto sempre de lembrar, alguém morreu por nós. Não fomos comprados com dinheiro, nem com ouro, nem com prata. O preço foi muito além disso. Foi sangue puro. Sangue carmezim. Este sangue que nos purifica, que nos restaura. Que está selando os umbrais das nossas portas. Que sela tudo aquilo que leva nosso nome. Que faz demônio correr e bater em retirada. É este sangue que garante a nossa entrada no céu, através do sacrifício de Jesus. E Deus fala pra nós, eu libertei você do pecado, meu filho. Pelo poder do sangue derramado. Mas quem uma vez é liberto, não volta atrás a viver nas cadeias do passado. Muitas pessoas são libertas por Deus. E elas voltam outra vez para o mesmo lugar de onde saíram. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu quero te dizer. O teu lugar é sentado à mesa do Pai. O teu lugar é na presença do Pai. O teu lugar é no colo do Pai. E aí você me pergunta. Ô bispo, você acha que ainda tem jeito para mim? Querido, eu te asseguro. Se não tivesse mais jeito pra você. Deus não estaria me usando aqui agora pra te dizer. Volta pra casa. Volta pra casa. Eu ainda tenho um plano pra você. Jesus ficou pendurado na cruz. como um sacrifício substituindo o seu lugar. Imagina só. Ele fez todo aquele sacrifício pela tua vida. E você pergunta se ainda tem jeito. Quantas vezes Satanás te afronta dizendo. Você é um pecador. Você não merece nada. Eu vou roubar tudo que você tem. Inclusive sua vida. E Jesus está dizendo. Não dê ouvidos à voz dele. Ele é mentiroso. Veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tu tenhas vida. E vida com abundância. Eu estou com a minha mão estendida. Filho, se tu quiseres, não tenha medo. Vem. Vem. Eu ajudo você, diz o Senhor. Olha só. No livro de Ezequiel. Capítulo 18, verso 4, diz assim. Aquele que pecar é que morrerá. A sentença de morte foi proferida sobre todos nós. Pois todos nós pecamos. E a Bíblia vai dizer que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aleluia. A gente perdeu a luz gloriosa. No qual o primeiro Adão foi criado. Quando ele veio puro das mãos de Deus. E por causa do pecado. Ele se afastou da presença do Senhor. Precisando se esconder por causa da sua vergonha. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Samuel. Eu vou te dizer uma coisa, Carmen. Eu vou te dizer uma coisa, Eliseu. Eu não sei onde você mora. Eu não sei o endereço da tua casa. Eu não sei quantos anos você tem. Mas eu quero te dizer agora, Miriam. O Senhor diz pra ti. Do jeito que você está. Eu te aceito na minha presença. Do jeito que você está. Os meus braços estão abertos pra te receber. Aleluia. No momento que Adão peca. Ele perdeu a glória de Deus. Ele levou toda a humanidade. A experimentar a escuridão espiritual. No momento da sua queda. Ele perdeu o seu estado de inocência. E ele perde a comunhão. E identificação inicial com o Senhor. O seu Criador. Mas Deus fala pra mim e pra você essa manhã. Quando o meu Filho, Jesus, se fez homem, foi a terra. Morreu por você. Ele te deu uma outra chance. De você participar. Se apresentar. Se identificar com o seu Deus Pai outra vez. O Senhor diz pra você. Se você deseja entrar na glória. Da identificação comigo. Precisa novamente voltar ao lugar de confiança. Obediência. E submissão. A minha autoridade soberana. Aí você me pergunta. Bispa. Como é que eu me identifico com Deus? Claro que eu não ia gravar essa palavra de hoje. Sem levar você a uma identificação profunda com o Pai. Primeiro você vai levantar as suas mãos. Levanta uma mão. Coloca a outra no seu coração. E fala assim. Deus. Nesse momento. Eu me identifico. Como pecador que sou. Mas também te peço permissão. Para me identificar como teu filho. Pai. E me identificando como pecador. Eu me lanço aos teus pés. E eu grito de toda a minha alma. Perdoa-me Senhor. Não leva em consideração as minhas falhas. Os meus pecados de ignorância. Mas abre agora. As janelas dos meus olhos espirituais. Para que eu possa Senhor. Me apresentar a ti. Como um filho. Diga comigo Pai. Eu agora me identifico como teu filho. E como o filho. Sempre tem direito a volta. Para casa. Como o filho. Sempre tem direito ao colo do Pai. Diga Pai me recebe. Pai me aceita. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu falhei. Mas faça bendita a minha vida na terra. A partir desse dia. Me aceitando de volta a tua presença. Pois eu me submeto. A tua autoridade soberana. Sobre a minha vida. O Senhor diz que enquanto você se identifica com o seu filho. Seu filho amado. Enquanto você expressa o seu amor. Enquanto você conversa com Deus. O sangue do seu irmão mais velho. Jesus Cristo. Que é o filho de Deus. Que morreu por você. Está aspergindo a tua vida agora. Aspergindo tua entrada. Tua saída. Oh. Perdoando os teus pecados. Lançando teu passado no mar do esquecimento. E o Senhor diz assim. Por causa dessa restauração. Eu te coloco de pé. E eu te libero o meu perdão. Eu te libero o meu perdão. Através do sangue do cordeiro. Derramado pela sua vida. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Esse perdão. Ele acontece exatamente na expiação. E a expiação acontece por meio do sacrifício do santo. Imaculado cordeiro de Deus. E a partir desse momento acontece a salvação. Aleluia. O Senhor diz. Filho. Filha. Nunca se esqueça do preço que foi pago. Por sua vida eterna. A parte do sangue derramado. Somente existe. Morte. Inferno. Para cada alma. Do outro lado desse sacrifício. Não tem nada de bom. Que o ser humano possa receber. Mas aceitando esse sacrifício. E se identificando comigo. Você tem o melhor. Que você possa viver na terra. Eu sou o Senhor seu Deus. E além de mim não há nenhum outro. Aquele que crê em mim. Diz o Senhor. Nunca morrerá. E aquele que vem a mim. Para ter a vida. Jamais. Perecerá. Você pode cantar comigo. Amor sem fim. No Youtube. Ou no Spotify. Aonde você quiser. E se você quer aceitar Jesus como seu salvador agora. Ou se reconciliar. Levanta a sua mão e diz comigo. Pai eu te aceito como meu salvador. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda a me manter de pé. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Faça sua oração de identificação com Deus. Peça perdão a Deus. E assente-se no banquete que ele preparou para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amor. 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 Amor.